Olha só pessoal, essa bolsinha que veio pra mim consertar ela. O cursor dela saiu, como? Eu não sei, porque aqui tá tudo perfeito, aqui tá tudo costurado e aqui também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descosturar. Vou descosturar aqui, ó, tem que descosturar uma dessas pontas aqui, pra ter acesso de passar ele novamente. Ó, se caso acontecer com você, seja mochila, em bolsa, você faz isso. Ó, prontinho, descosturei aqui. Deixa eu abrir mais um pouco. Porque aqui é uma costurinha que você faz à mão, não precisa nem levar na máquina, tá? Ó. Abrir esse aqui, ó. Prontinho, pessoal, ó. Tem que descosturar mais ou menos um dedinho e meio, pra você ter acesso, pra poder, ó, posicionar direitinho aqui. Já selei aqui as pontinhas, ó. Pra não desfiar, eu vou colocar aqui, com a minha mão mesmo, assim, tá? Como tá do lado avesso, ele vai assim. Colocar uma pontinha aqui, com calma. E venho aqui, e insiro a outra. Tem que colocar aqui, ó. Fica aqui iguaizinhas. Porque eles têm que se abraçar junto. Porque se não se abraçar junto, eita, tá focando, não. Se não vier junto, eles não correm. Tem que dar certinho. Deixa eu colocar a minha mão aqui por baixo. Pra me puxar. Deu certo, deu. Segura aqui. Pra que não saia. Ó, só pra vocês verem, ó. Prontinho. Tá? Fica assim. Agora, deixa eu arrumar aqui. O importante foi feito, né? Que era colocar o cursor. Problema resolvido. Você coloca aí na sua casa. Não importa o tanto que demore pra você colocar. Tá? O importante é você fazer o seu trabalho. Resolver o seu problema, né? Prontinho. E coloquei o mesmo cursor, que era da necessaire. Ó, não sei como que esse cursor saiu daqui, não, viu? Prontinho. Resolvido o problema da minha cliente. Com certeza ela vai ficar feliz. Aqui, gente, é só eu costurar. Vou costurar na mãozinha mesmo. É só seguir os pontinhos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Se inscreve aqui no meu canal. Compartilhe pra aquela pessoa que tá desesperada. O zíper da bolsa que eu tanto amo ter saído, né? Que às vezes a gente paga por uma bolsa cara. O zíper sai. A gente não tem como colocar. É verdade? E fica como. Então, eu acho que esse vídeo é útil. Obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau.